Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e galera, finalmente a Sony anunciou o novo Playstation 4, ele está confirmado para esse ano, ainda não tem nome, se vai ser Playstation 4K, Playstation 1 Neo, Playstation sei lá o que, não vai ser, mas a Sony confirmou através do Andrew House, né? Eles disseram que vai ser uma nova versão, que vai ter upgrade, mas é um detalhe, não será apresentado na E3. Mas não achei muito legal isso, né? Não tem lugar melhor para você apresentar um hardware novo, a Sony sabe bem disso, por causa da apresentação do Playstation 4, na verdade eles fizeram a apresentação antes, mas o oficial mesmo foi na E3, eu não sei quando que eles vão anunciar esse Playstation novo, todo mundo está esperando na E3, eu não sei porque eles não podem falar sobre isso na E3, já que eles já confirmaram que o negócio existe, mas não vão falar para a E3, não vão trazer, não deram nenhum específico, só disseram coisas que a gente já sabia, já sabia não, que a gente já especulava, né? O Playstation 4 novo, o Playstation 4K, sei lá como você quer chamar, ele será compatível com tudo que o Playstation 4 normal tem. Ele falou que vai funcionar, vai ficar de lado a lado com o Playstation 4 normal. Ele disse que o preço também vai ser maior do que o Playstation 4 normal, que a gente já sabia. Ele disse também que os jogos novos serão todos lançados para as duas plataformas. Basicamente tudo que a gente especulava é verdade, e não tem nada muito negativo nisso. A gente tem que ver o que vai acontecer quando for lançado efetivamente, né? Tanto o novo Playstation 4 quanto o novo Xbox, se o preço for razoável e se não tiver nenhuma diferença de jogos para um ou outro, não tem problema nenhum. Não sei se é bom ou se é ruim, eu só sei que é mais uma opção para a galera escolher. Eu ainda tenho minha teoria de que eles estão fazendo isso por causa da realidade virtual. Não sabemos, vamos ter que esperar para ver se é isso mesmo. E o que eu quero ver é testar a realidade virtual no Playstation 4 do jeito que ele é hoje, né? Para ver se roda bem. Essa é a grande dúvida. Para ver se roda bem. Se roda bem, ótimo. Mas se roda mal, aí vai ficar esquisito. Aí o Playstation 4 novo vai ser diferente desse Playstation 4 antigo. Porque se não rodar legal no Playstation 4 básico que a gente tem hoje, não vai ser um bom sinal. Eles também confirmaram, a Sony confirmou que vai rodar em 4K os bagulhos. Ele falou que a maioria dos jogos, se não todos, vão rodar em 4K no Playstation 4. Mas aí eu acho meio ousadia ele falar isso, porque isso depende mais da distribuidora do jogo, de quem faz desenvolvedora, do que da própria Sony. Mas tá aí, Playstation 4K confirmado. O que vocês acham disso, gente? Comenta aqui embaixo, tá bom? Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever. São 7 vídeos ou mais todo dia. Clica no gostei, comenta aqui embaixo. Até a próxima, com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Legenda por Sônia Ruberti